Venha pra cá, aaaah, se divertir, aaaah, aproveitar, aaaah, eu tô no clima, aaaah. O Green, gente! Família Rocha, cadê o Face Vermelho? O Face Vermelho suriu! Aaaaah! O Face Rocho! O Blue! Jogiça! Face Azul, procurando tudo! Vamos pra o quadro! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Rocha. Eu sou a Mamãe Rocha e eu estou procurando meu filho. Ele falou, eu sou o Lucas, mas eu não tô vendo ele. Deixa eu ver se ele tá aqui, gente. Deixa eu ver... Fala de novo, filho! Eu sou o Lucas. Filho? Hello? Eu tô sentindo ele respirar, ó. Respiração. Respiração. Ó, ó! Uma barriga tá roncando. Tem alguém com fome. Ah, olha só que eu acabei de encontrar ali, gente! Ué, mas ela não tá roncando? Sua barriga tava roncando, você falou? Não, tava não. Tava não? Será que foi a minha? Será que minha barriga aqui tá roncando, galera? Realmente eu tô com uma fomezinha que braba, porque eu não jantei. Gente, olha só. Por que eu tô gravando pra vocês? Vem cá, filho. Vamos conversar com o pessoal. Vocês que viram o vídeo do nosso canal, viu que a gente fez uma trollagem com o Face. E ele pensou que fosse verdade, galera. E ele foi embora pra sempre. E a gente não sabe o que fazer. A gente nem sabe por onde começar a procurar. Mas se alguém vier aqui que gosta do Face, eu vou falar que foi a sua culpa. É, gente, no início a ideia foi minha, sabe? De fazer essa trollagem e tal. Mas eu não sabia que o Face iria levar isso tanto a sério. E a nossa esperança é o Paz aparecer. Ou algum outro personagem pra gente perguntar se o Face tá por lá. Se eles viram. Até pra gente se desculpar, né, filho? Que barulho é esse? Que barulho? Esse... Ah, filha. É a Dindinha. Tá lá na cozinha fazendo arroz. Um arroz bem gostoso pra gente jantar. É, vai ser arroz. Mas isso não é barulho de arroz. Mas é o barulhinho do alho. Então é isso, galera. A gente não sabe o que fazer. O Face sumiu. E a gente nem sabe por onde procurar. Aqui onde a gente mora é muito assim. Tem muito... Tem muita massa. O que foi, Lucas? Hã? O Green. Green? O Green, gente. É agora, filha, é nossa chance. A gente vai descobrir onde tá o Face. A gente pode perguntar pro Green, gente. Oi, Green. Tudo bem? É, acho que ele não tava mal. É, mas o Green tá meio estranho. Green, sim. Pra lá, fora. Abre a porta pra ele, filho. Oi, Green. Tudo bem com você, Green? Olha, você tem uma culpa de alguma pessoa? É dela. Família Rocha, eu sou o Green. Sim. E eu vim aqui porque eu quero fazer justiça. Cadê o Face vermelho? O Face vermelho sumiu. Ixi. A mamãe sabe o que é o Face? O que eu fiz, filha? Solou o Face. Ô, Green, mas eu tava assim com a esperança de que você me dissesse aonde o Face tá. Eu não sei se você sabe o que aconteceu, mas nós fomos fazer uma trollagem com ele. E ele... Eu não queria fazer. Você não queria fazer, filho? Não, você fez? Eu já sabia que ia dar errado e eu nem fiz. Eu só fiquei falando. E aí, Green, o Face acreditou na trollagem e foi embora e nunca mais voltou. Não, mamãe Rocha, por que você fez isso? Ele é muito sentimental. É, por que ele fez isso? Temos que descobrir. Temos que descobrir. É, você... Onde está o Face? Por que você fez isso? Gente, o Face sentimental? Mas, Green, como que a gente vai tentar descobrir onde está o Face? Eu já procurei tudo aqui. Calma. Eu vou... Eu vou pedir ajuda. Nós não vamos conseguir sozinho. Família Rocha, por que você fez isso? Eu não fiz isso, Green. O Green, onde você vai? Gente, o Green tá chamando... O Face roxo, gente. Deixa eu te falar uma coisa, ó. O Green, não foi minha culpa, não. Foi culpa dela. Gente, o Lucas tá sambando fora aqui da culpa, tá? Tá falando que foi só minha culpa. Ah, eu trouxe o meu irmão, o Face roxo. E ora, como ele é forte, ele é inteligente também. E vai conseguir descobrir onde está o Face vermelho. Gente, o Face roxo apareceu na nossa casa do... Não, ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é... Quanto tempo que eu não te vejo, Face roxo. Ele é... Ele é... Ele tem bastão pra bater no meu cabelo. É verdade. Da última vez que você aparecer, você tinha um bastão. Cadê ele? Ah, senhora. Nós tiramos o bastão dele. Ele não precisa mais. Entendi. Mas, Face roxo, você vai ajudar o seu irmão, Green, a procurar o Face? Nossa. Mas olha só. Uma pergunta. Vocês não acham que duas pessoas pra procurar o Face não são poucas pessoas? Ah, já sei. Você vai chamar mais uma pessoa. Eu acho melhor você chamar mais alguém pra ajudar. Você não acha? Porque eu acho que dois é pouco. Três é... Ó, um é pouco. Dois é bom. E três é maravilhoso. Tá bom, Mãe Rocha. Eu vou ter que consertar o erro que você cometeu. Me acompanha. Ai, gente. Onde vocês vão? Eu tenho que ir também? Ele tá chamando mais alguém. Não. Não, gente. O Blue. Quanto tempo que eu não vejo o Blue, galera. O Face Blue. Sim, o Face Blue. O azul da cor do mar. Gente. Pode olhar em todos os lugares. Descobrir onde que está o Face Vermelho. Peraí, para, para, para. Para ali. Galera, eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Vocês sabem que eu me mudei pra essa casa há pouco tempo, não sabem? E sabem também que tá faltando decoração aqui na minha casa, não sabe? Eu tô olhando pra vocês e tô achando muito lindo. Vem cá, vem cá, ó. Vem cá, Green. Vem cá. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui assim, ó. Faz uma pose assim. Isso. De planta. Isso. Ótimo. Amanhã, fica aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, Roxo. Deixa eu botar você aqui. Você vai ser meu abajur. E você? Faz assim, ó. Com as duas mãos pra alto. Isso, abajur. Azul, azul. Azul é pra onde? Vem cá. Vem cá, vem cá. Isso. Fica aqui perto da planta. Perto da planta. É isso mesmo, filho. Boa ideia. Galera. Gente, olha só. Eu acho melhor vocês ficarem aqui pra enfeitar a minha casa. O que que... Olha só. Olha lá o face blue, como é que ficou, galera. Ficou muito legal o face green. O que foi? Você não é a justiça? Sim. Então, olha só. Eu sou a justiça. Nada mais justo do que minha casa ficar enfeitada e colorida. Ficou perfeito. Ok? Não precisa nem procurar face mais. Deixa ele lá sumido. O que que você acha? Chega, chega com a minha rocha. Você fez um erro. Cometeu um erro. É, fez um grande erro. É, fez um grande erro. Justiça. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Quando o face vermelho aparecer. E você também tem que procurar, Green. Oi? Você também tem? Eu? Tem que procurar? É, porque o pai não tá procurando. Ah, eu tô cansado de procurar. Tá, mas tem que procurar mesmo. Galera, o Green tá muito preguiçoso. Você não é a justiça, Green. Não é justo que eles procurem sozinho. Você fica aí sentadinho. Ah, minha rocha. Você sempre atrapalhando meus planos. Mas olha só, nem precisa procurar. Ele não tá aqui, galera. Ele sumiu. Você escondeu o face vermelho em algum lugar. Você prendeu o face vermelho. Sim, não existe nada. Não? Tá bom, tá bom. Pode procurar. Eu sei que vocês não vão achar nada. Podem procurar. Olha só, gente. Você matou ele? Gente, minha casa foi invadida pelos faces. E eu não sei onde tá o face vermelho. E quem me imagina? Gente, olha só. Não tá aqui, roxo. Oh, Blue. Não tá aqui, Blue. Oh, Green. Olha a bagunça que eu tô fazendo na minha casa, Green. É o face. Gente, olha só. Olha só. O que o Blue tá fazendo, galera. Olha. Oh, roxo. Você vai arrumar depois tudo aqui? Não? Então não foi uma bagunça, galera. Eu acabei de arrumar a casa, galera. Oh, 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 Verde. Presta atenção. Sim. O face vermelho não tá aqui, cara. Eu já sei. Ele deve estar lá em cima. Deve estar lá em cima. Subiu. Vamos. Vocês vão lá em baixo. Ah, é montar lá em cima, galera. Vamos subir. Vamos encontrar. Olha aí, eles foram lá pra cima. Olha, o Face. Você sabe que o Face não tá aqui, Luca. Não tô, gente. Galera, vocês viram com os próprios olhos que o Face foi embora. Ele não tá aqui. Ai, vamos esperar, né? Pra ver eles descendo. Alguns momentos depois... Não tem nada. Não tem nada. Ele está descobrindo aqui. O Face, ele não está aqui. E aí? O que ele tá? Achou alguma coisa? Eu descobri uma coisa. O quê? Que esses dois Face não servem pra nada. Eles não acham nada. O Face vermelho não está aqui, mamãe Rocha. Eu sabia. Eu falei pra você que o Face vermelho não tá aqui. Pera aí. Calma. Pessoal, é o seguinte. Ao invés de vocês ficarem aqui falando que foi a minha culpa, nós precisamos unir as nossas forças pra encontrar o Face vermelho. Vamos lá, filho. Lucas. Mamãe Rocha. Face. Yeah. Olha só. Vamos fazer o seguinte. O que que o Face... Vamos fazer uma pesquisa aqui. O que que o Face gosta de fazer quando não tá aqui azucinando a família Rocha? Ah, ele gosta de comer comida. Comer comida. Sim. Então, restaurante aqui não tem perto. Ele gosta de que tipo de comida? Aquele tipo de todas. Todas comidas, tá. Então, vamos tirar isso da lista. Ele tem algum parente fora aqui do Rio de Janeiro, em outro lugar. Sim, sim. Sim, sim. Ele tem amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. Sim. Ai, gente, tá difícil. E tem alguma coisa que ele gostaria de fazer nas férias, que ele tá chegando nas férias agora, sabe? Ele gostaria de fazer alguma coisa. Sim, ele tem um sonho. Qual sonho? O sonho dele é ser da família Rocha. Ah, não, gente. Não quero o Face da família Rocha, não, gente. Não, Face Green. Vamos tentar descobrir aqui um paradeiro dele. Me ajuda. Ah, sim, sim. Ele falou alguma coisa pra mim. Ultimamente, que queria muito conhecer o Sul do Brasil. Sul. Sul do Brasil. Sul fica onde lá ou aqui? Sul. 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 Mas eu não conheço as coisas do planeta, não? Planeta Terra. A gente mora no planeta Terra? É... Tem algum lugar no Sul que ele gostaria de conhecer? Sim, meu amor Rocha. Qual? O sonho dele é conhecer o Beto Carreiro. Beto Carreiro? Se ele tem um sonho de conhecer o Beto Carreiro. E se foi a minha culpa que ele foi embora? Sim. Lucas? Ele foi no Beto Carreiro. Eu não tive uma ideia. Filho. O quê? Mesmo se ele não estiver no Beto Carreiro, nós precisamos ir pro Beto Carreiro. Ah, eu tenho certeza absoluta que ele tá no Beto Carreiro. Faces. Calma, calma. Calma, calma. Eu sou boazinha. Calma. Faces. É o seguinte. Eu vou arrumar a minha mala agora. Porque a gente sabe onde que ele está. E a gente vai pro Beto Carreiro. A gente promete trazer o Face Vermelho de volta. Sim, sim. Eu sou o Grinho. Sim. Então tá bom. Então deixa eu arrumar a minha mala. Podem ir embora que eu vou lá arrumar a minha mala. Pode ir. Pode ir. Não tem nada pra jantar. Não tem nada pra jantar hoje. Nada. Vamos embora então. Vamos embora. Isso. Vamos embora. Vamos, filho. Vamos subir. Galera, nós vamos subir. Nós vamos arrumar as nossas malas. Porque a gente vai pro Beto Carreiro. E a gente vai ver se o Face tá lá. Se ele estiver, assim, é ótimo. Mas se ele não estiver, a gente vai aproveitar muito. Então, um super beijo pra vocês. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.